A Comissão de Educação, Cultura e Lazer e a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais e Distritais visitaram as escolas municipais Miguel Beltrame e Vicente Farencena, no bairro Camubi. A escola Miguel Beltrame convive há 20 anos com uma sanga localizada ao lado do prédio da instituição. O mau cheiro e a presença de animais peçonhentos afetam o dia a dia dos alunos e da comunidade, o que gera um problema sanitário e de segurança. Quando chove, essa água toda que corre pela sangue vem direto para dentro da escola. Isso acaba criando um problema sério para a gente, inunda a volta e essa água fica parada no terreno, aqui na volta, aqui no fundo, causando um fedor ainda maior. Em dia de calor, então, nem se fala. Então, para nós fica bastante complicado, fora o assoreamento da sangue. A sangue está se alargando e daqui a pouco nós não teremos espaço, inclusive, para a movimentação dos alunos entre a escola e a sangue. Na escola Vicente Farencena, a principal dificuldade também é a infraestrutura. A instituição sofre com alagamentos e a umidade estragou o piso de algumas salas. A comunidade arrecadou dinheiro para a reforma do piso, mas ainda falta verba para o pagamento da mão de obra e de parte dos materiais. Já foi feita toda uma questão de drenagem, mas mesmo assim, quando é uma chuva muito rápida e muita chuva, acaba ainda alagando e entrando por aqui, lá no fundo, e alaga as salas de aula. Com isso, nós tivemos problemas em várias salas do parquê, que foi apodrecendo, soltando. Já trocamos, primeiramente, nas férias ainda de quatro salas. Agora, com as chuvas do dia 12 de março, que alagou toda a escola novamente, tivemos que fazer a troca com urgência nesse feriadão em mais duas salas e tem mais três ainda necessitando de reparos com brevidade devido ao parquê que está solto, que as crianças acabam correndo risco. As comissões pretendem agendar reuniões com as secretarias de educação e de meio ambiente, no caso da escola Miguel Beltrame, e com as secretarias de educação e de infraestrutura e serviços públicos, no caso da escola Vicente Forencena, para dar encaminhamento às questões. Nós estamos fazendo tanto nessa, como na escola Vicente Forencena, como na escola Miguel Beltrame, nós estamos indo junto com outras comissões para sanar as dificuldades que essas escolas estão encontrando. E qual é os encaminhamentos que a gente pretende, em conjunto, as duas comissões em conjunto, conversar, fazer uma reunião com a secretaria de educação, secretaria de infraestrutura e secretaria de meio ambiente, para em conjunto com a comunidade escolar, tomarmos uma decisão do que pode ser feito. Porque quem é que está sendo mais prejudicado com isso? É a comunidade escolar, tanto do Vicente Forencena como da escola Miguel Beltrame. Todos esses encaminhamentos que a escola realizou ainda na administração passada, infelizmente nós não tivemos êxito ainda, então a gente vai recuperar todos esses encaminhamentos para que a gente possa dar um novo encaminhamento a partir de agora e quem sabe a gente possa concretizar esse sonho que é da comunidade da escola. Legenda Adriana Zanotto